Fala aí turma, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Giamazzini e hoje eu vou fazer o review da Soul SL 929 Agulhas Negras. É a versão normal, não é a Gravity. É importante ressaltar isso, porque tem uma diferença de geometria de uma para a outra e vai ser interessante eu falar disso aí hoje. Eu vou fazer o que você está fazendo. Eu vou fazer o que você está fazendo. Estou aqui para o que a gente está fazendo. Não quero testar o que a gente está fazendo. Eu acho que é uma doença. Estou cansado de todas as coisas ruins. As pessoas que não vão ter a gente. Não distorce. Alguns lugares que dá para saltar. Uma parte bem buracada. Uma descida bem completa. Então para começar o vídeo. Bora falar da 929 Agulhas Negras. Uma bike que eu fiquei por uns 7 ou 8 meses. Eu comprei ela no dia 1º de agosto de 2022. No site oficial da Soul Cycles. E ela chegou no dia 5. Chegou bem rapidinho. Eu comprei no começo da semana. Chegou no fim da semana. Na mesma semana chegou bem rápido. E eu fiquei muito feliz. Porque no momento eu estava sem bike. Eu vendi todas as bikes que eu tinha antes. E comprei essa Soul. Porque eu resolvi. E começar mais no mountain bike. No XC mesmo. Eu era downhill antes. Então essa bike aí. Nesse tempo viveu bastante aventuras. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. E expor aí os pontos positivos. Os pontos negativos. Da minha experiência com essa bike. E eu espero com isso ajudar vocês. Talvez esteja procurando uma dessa para comprar. Talvez esteja procurando já a Espinhaço. Que é a versão nova dessa bike. Com o meu grafismo. E eu vou falar aqui hoje. Sobre a 929 Agulhas Negras. Versão normal. Bom. A primeira coisa que eu preciso pontuar para vocês. É que eu não vou falar das peças especificadamente aqui. Vou dar só uma geral sobre as peças. Ela veio aí com o cockpit Brave. É rodas Brave. É a relação MX de 12 velocidades. O diferencial do K7 GX. Ela é 1050. Pneu Vitória. Barzo e Mesco. Freios hidráulicos Level. Enfim. Se vocês quiserem ver os detalhes das peças. Tem o Bike Check aí no canal. É só entrar lá depois e conferir. O tubeless. Foi a primeira coisa que eu fiz de modificação na bike. Ela vem com câmera de ar. No dia seguinte que ela chegou. Já foi feita a instalação do tubeless. Porque bike desse nível sem tubeless é muito ruim. Atualmente eu estou andando com tubeless somente na roda dianteira. E a roda traseira está dando bastante trabalho sem. E foi aí a primeira coisa que eu fiz de modificação na bike. Também coloquei o pedal de clipe. Porque não dá para rodar sem pedal clipe. Eu não consigo mais. Eu só consigo rodar com pedal clipe. Para mim faz toda a diferença. E agora vou começar a falar um pouco da bike em si. Desempenho em estradão. A bicicleta ela é perfeita para estradão. Sério galera. Ela desenvolve muito. Ela sobe bem. Desce bem. Para a estrada a bicicleta é simplesmente perfeita. Ela se comporta muito bem nas curvas. Os pneus são muito bons para areia. Para terreno seco. Para barro também. Tem vários vídeos aí no canal de eu colocando essa bicicleta em barro extremo. Na poeira extrema. Enfim. Foram muitos rolês. No asfalto ela tem um desempenho ok. Ela não é uma bike speed. Não tem um pneu fininho. Mas o pneu que vem nela é uma cravatura mista boa para rodar no asfalto também. Apesar de ser tão fã assim. E aí falando sobre trilha. Para a trilha a bicicleta é extremamente boa. Muito responsiva. Ela é muito ágil. Principalmente se você colocar um canote retrátil. Eu comecei os rolês andando bem mais de boa com a bike. Eu forçava mas não tanto. E agora nesses últimos dias com ela eu acabei forçando bem mais. Pondo ela bem à prova mesmo. Eu cheguei a fazer trilha com ela de downhill. Que eu fazia com a minha bike de downhill antes. E abaixando o selinho da bike. E fez toda a diferença. Porque ela fica muito melhor para a trilha. Então assim. Ela é uma bike que vem com a rota de canote retrátil. Para passar internamente ao quadro. E ela é uma bike que merece o canote retrátil. Por mais que talvez você pedale só em estradão. Mas eu estou usando agora no estradão. E estou sentindo muita diferença. E estou achando muito melhor o teu canote retrátil. Sabe? É um investimento que talvez não seja tão urgente. Mas que se você tiver curiosidade. Vale a pena investir. Se você não estiver querendo gastar dinheiro. Nunca faça isso aqui. Nunca abaixe o seu canote para descer trilha. Porque senão você vai querer comprar um canote retrátil. Garanto para vocês. Não tem erro. Se o seu canote não é retrátil. E você abaixa ele para descer uma trilha. Você vai querer um retrátil para poder andar sempre. Sem precisar usar a chave para aumentar ou diminuir a altura do selim. Vai sair ainda o unboxing do canote retrátil que eu comprei. Eu comprei da China. Então não foi muito caro. E no vídeo do canote retrátil eu vou falar melhor sobre isso. Voltando ao desempenho na trilha. Abaixando o selim. A bike que dá para pular. Dá para fazer curva. Dá para descer escada. Dá para se divertir o máximo. Sabe? Mesmo ela sendo uma geometria normal. Ela desce muito bem em trilha. Principalmente se você abaixar o selim. Como eu falei. Que a mobilidade fica muito melhor. Trazendo agora um pouco dos pontos negativos que eu achei dessa bike. O primeiro. Eu. Foi um erro meu. Eu podia ter comprado tamanho M. Eu comprei o tamanho L. Que é o 19. Que é o tamanho grande. E eu acho que essa bike ficou um tanto quanto grande para mim. Ela. No tamanho M. Eu acho que ficaria muito melhor. Porque eu tenho 1,78. Mais ou menos. Quase 1,80. E acho que se eu tivesse pego M. Para mim. Que gosto muito de fazer trilha. Seria mais ideal. Seria mais bacana aí. Para eu pôr a bike nas trilhas. Um outro problema que eu tive. Mas aí também já não é culpa minha. Que a bike teve. É. Não sei como que eu posso explicar. Parece que infiltrou água no rolamento. Eu estou até com ele aqui. Que a gente trocou o rolamento original. Eu vou fazer umas imagens melhor depois. Separado e ponho na edição para vocês verem. Esse rolamento aqui. Ele. É. Enferrujou muito rápido. Então a gente optou por trocar lá na oficina. E aí a bike não deu problema mais. O que que acontecia? É. O cassete. Ele travava do nada assim. E a bicicleta começava a fazer um barulho muito feio. E não. Não girava a relação. A corrente não. Não trabalhava ali. Não girava. O cassete ficava travado. E aí eu levei na oficina. Uma vez eles desmontaram tudo. O lugar ficou. Beleza. Ficou top de novo. E aí um pouco tempo depois. Começou a dar de novo. Lembrando que eu usei essa bike aí por uns 6 meses. 7. E ela infiltrou bastante água. Mas também teve alguns rolês que eu realmente andei na chuva. Andei num barro extremo. Então pode ser por esses fatores que tem acontecido isso. Eu vou pôr as imagens aí pra vocês verem. Mas a gente comparou lá o movimento desse rolamento aqui. A gente mexeu bastante nele. E tipo ele tava bem mais debilitado que um rolamento novo. Que gira lisinho ali. Sem muito atrito né. Gira solto como deve ser. O porquê que a bike foi embora assim né. Tão rápido em menos de um ano. Não foi nem que ela foi embora. Mas sim que eu acionei a garantia. Por causa que ela desbotou né. Nítido que a agulhas negras tem dado bastante esse problema. Tem sido bastante frequente. Eu não conheço pessoalmente ninguém que tenha tido esse mesmo problema que eu. Mas na internet mesmo já vi várias. Igual a minha que apresentou esse mesmo problema de desbotar. E a Sol foi muito solista em resolver o meu problema. Eu vou falar num vídeo separado sobre isso também. Que não é intuito de hoje. Mas eu consegui acionar a garantia. E prontamente me atenderam. E eu consegui resolver o problema. Nos próximos vídeos já logo vai estar. Já logo eu estarei buscando a bike nova né. Na oficina. E aí vocês acompanhem aí no canal. Uma coisa que eu gostaria de pontuar também. São as alterações que eu fiz na bicicleta ao longo desse tempo de uso. Uma das primeiras coisas que eu mudei foi o tamanho da mesa. Como eu disse anteriormente ela veio com tamanho L. E aí o tamanho L vem com um avanço de 100mm. E pra mim era horrível. Porque ele tinha 15 graus negativo. Então ele era 100mm e ainda ficava pra baixo. Ele tá até por ali. Mas tem um vídeo aí da troca quando eu comprei. E aí eu comprei uma mesa básica da Absolut. Que era de entrada. Mais barato e tal. Porque é o que eu tinha de orçamento no momento. E a bike mudou completamente. O primeiro tombo que eu levei com a 919 agulhas negras. Foi por causa da mesa. Um dos motivos claro. Não foi só por isso. Mas um dos motivos foi a mesa. Eu tava descendo num lugar extremamente inclinado. E a bike virou. Começou a querer virar. E eu precisei tentar poupar no chão. E eu acabei caindo. Tinha tantos espinhos. Mas eu não me machuquei muito. Graças a Deus. E aí colocando a mesa de 70mm. Melhorou muito o rolê. Foi toda a diferença. Eu troquei o guidom. Mas aí não foi porque o Brave é ruim. Nada do tipo. Foi porque eu caí e ele amassou. Aí eu precisei trocar. Eu coloquei um pedal de quinto mais novo. Que é a Lutextrac que eu vou fazer um review também. Mas isso aí é gosto. Então não vem ao caso. E falando uma coisa também que eu tinha visto. Principalmente o Daniel do canal Mais Bike. Ele falou que a 919 tem a vantagem de ter um espaço de roda traseira muito bom. Que não embucha. Não agarra muito barro quando você anda num barro extremo. Aquele barro que cola. E eu testei isso na prática também. A bike se saiu super bem. Não grudou mesmo assim. A ponto de travar a bicicleta. Só uma vez. Mas aí também foi muito extremo. Porque era um rio assim de lama. E eu fui tentar passar e a bike realmente agarrou. Mas aí não tinha como. Acho que qualquer uma agarraria. Vamos às considerações finais né. Antes disso eu queria falar que se faltar qualquer coisa. Qualquer informação que vocês queiram saber. Que talvez eu não tenha falado. Comenta sabe. Eu estou fazendo esse vídeo aqui. Eu fiz um roteirinho muito simples. Muito básico. Eu estou falando tudo aqui de acordo com o que eu vou lembrando. Então se faltar qualquer coisa que vocês sintam falta aí. Que vocês queiram saber. Que seja importante. Talvez seja um diferencial para você escolher essa bike ou não. Comenta aqui que eu fico muito feliz em responder. E adoro ajudar vocês. Vamos às considerações finais então dessa bike. Eu peguei ela em agosto de 2022. Andei com ela até abril mais ou menos. Março abril ali. Que foi quando eu acionei a garantia. E aí eu não tive problemas com a bicicleta. Eu gostei muito dela. Eu pus ela em trilha. Como eu disse. Eu era piloto de downhill. Ainda sou. Mas não tenho bike de downhill atualmente. E eu realmente exigi da bicicleta sabe. Eu consegui escalar coisas que eu nunca tinha conseguido. Com as duas XC que eu tive antes. Eu fiz rolê de XCO com ela. E subi uns lugares muito malucos. E eu fiquei muito feliz. E a bike não me deixou na mão em momento algum. Com o canote em retrato. Eu não cheguei a usar o canote em retrato nela. Mas abaixei o selinho manualmente. Andei na trilha. E fez toda a diferença. E a bike ficou muito boa. E os únicos pontos negativos. É esse do rolamento. E o. Do K7 travar. E ela ter desbotado né. Mas assim. A bike é muito boa. Muito responsiva. Ela atende para todo tipo de terreno que eu coloquei ela. E eu fiz até pedal de 102km. E não tive problemas nenhum. Não senti tantas dores. Só câimbras no final. Mas aí é questão de preparo físico. Então assim. A bike proporciona muita coisa boa. A 929 eu acredito que seja uma bike que vale muito a pena. Principalmente com as promoções que tem sempre no site. Eu infelizmente não sou patrocinado por marca nenhuma ainda. Mas esse é meu sonho. Trabalhar com bicicleta. E assim. Tudo que eu falo aqui é com extrema sinceridade sabe. Tudo que eu falo é com muita sinceridade. De acordo com as minhas experiências. E os vídeos estão aí gravados. Para vocês assistirem. E tirarem prova do que eu digo sabe. Então. O vídeo era mais isso mesmo. Acho que eu já falei bastante. Empolguei. Eu gosto de gravar vlog. Mas eu empolgo. E acabo falando demais. Se tiver faltado informação. Com certeza. Teve detalhes que passou. Que eu não lembrei aqui na hora. Como eu disse. Eu vou falando de acordo com o que eu lembro. Então. Comentem aí. Que eu adoro responder vocês. É muito bom trocar ideias. E então. Era isso. Eu agradeço pela atenção. A gente se vê no próximo vídeo. Junto. Turma. Se inscreve aí. E compartilha. Fui. Tchau. Tchau.